Vamos já tratar, já de volta nesse bloco, sobre a informação de que o governador, o Elton Dias, na viagem que está fazendo para a Escócia, COP26, é um evento que trata de questões, está a imagem do governador, em tantas falas que ele tem feito e enviado para os meios de comunicação, a informação de que ele foi positivado para a Covid-19, apesar de ter já se vacinado por duas vezes. E é bom que se diga que a vacina, por todas as informações que foram ditas, ainda há que achem, ah, mas quem tomou duas doses não vai pegar Covid. Não, as vacinas, elas, em regra, o que diz é que elas atenuam as consequências caso a pessoa venha a ser positivada, né? E certamente é o que o Piauí quer, independente de questão política, que aconteça com o governador, que ele passe por isso. Ele foi positivado, mas deverá fazer uma segunda testagem, né, Gustavo? Sim, Antônio, de acordo com a Coordenadoria de Comunicação do governo, ele testou positivo em exames que são feitos diariamente lá na conferência, na COP26, e aí testou positivo. Porém, vai fazer um outro exame, um RPC, que é a contraprova, esse resultado deve sair em 24 horas para saber, ter a confirmação ou não. De todo modo, o governador deve ficar 14 dias em quarentena lá no Reino Unido até que se repere da Covid-19. Bom, o governador se ausenta, em princípio, por 10 dias. Isso tudo tem um trâmite legal, né? Assume, no caso, já assumiu a vice-governadora, é enviado uma mensagem, um projeto de lei para a Assembleia, a Assembleia autoriza, é assim que funciona, que um governante se ausente por um prazo que extrapole aquele mínimo ali, que ele possa se ausentar sem pedir autorização, se nessa contraprova, né, for comprovada, portanto, né... Se der positivo novamente, ele terá que ficar aos 14 dias. Terá que ficar aos 14 dias e para isso terá que ser enviado, portanto, um projeto de lei do Executivo para o Legislativo. Essa informação eu acabei de receber aqui do deputado Temístico, presidente da Assembleia, para que a Assembleia possa autorizar, né, dar autorização de mais 10 dias, para que ele possa ficar lá, né, protegido pela lei, cumprindo a quarentena. No caso, a governadora exercício tem que fazer esse pedido. No caso, ela, para que ela mesma possa, inclusive, permanecer no cargo por mais dias. É uma situação nova, né, a pandemia, a gente não conhecia a pandemia, e isso está acontecendo com o governador lá também, tem o risco de contaminar outras pessoas, então o mais correto é realmente a quarentena, e aí é uma situação nova para todos. Aliás, a quarentena não é correta, ela é obrigatória, ela é impositiva. É importante a gente lembrar. Nós vimos isso com o ministro Queiroga e tantos outros aí. Algumas pessoas perguntando se o governador tinha risco de ter contaminado outras pessoas ou ter pego no próprio evento. Como a própria assessoria informa, ao contrário do Brasil, todos os dias quem entra naquele espaço é testado, né, de certa forma. Então eles são muito rigorosos em relação a isso, até porque são chefes de Estado, né, são grandes representantes que estão lá. Então, por isso, não existe o risco para quem está lá dentro. Antes de entrar no evento, todo mundo tem que fazer o teste. Passa por esse filtro. É, e a coordenadoria informou também que o governador, embora tenha testado positivo, está bem, se sente bem, está tranquilo. O governador ainda não se manifestou, Tony, nas redes sociais, mas nas próximas horas a gente está guardando aqui um vídeo do governador falando sobre isso, né. Perfeito.